Neste vídeo vamos falar sobre multiplicação e sobre uma ideia importante da matemática que é será que a ordem dos fatores, a ordem pela qual multiplicamos os fatores, importa? Por exemplo, será que 3 vezes 4 é o mesmo que 4 vezes 3? Serão estes dois produtos iguais? E sejam ou não estes dois produtos iguais, será que isso acontece sempre? Será que se eu tiver um número vezes outro número, se eu os multiplicar pela ordem contrária, será que vou obter o mesmo? Parem o vídeo e vejam se conseguem chegar a uma conclusão sozinhos. Muito bem, vamos pensar neste exemplo que aqui temos. Será que estes produtos são iguais? Vamos recorrer aqui à ajuda de alguns gatos não muito satisfeitos. Temos aqui, claramente, alguns gatos que não parecem muito felizes. E se olharmos aqui primeiro para o 3 vezes 4, podemos pensar em 3 grupos de 4 gatos cada. Temos aqui um grupo de 4 gatos chateados e aqui um segundo grupo de 4 gatos chateados e um terceiro grupo de 4 gatos chateados. E isto pode representar este primeiro produto que aqui temos, se pensarmos no 3 como sendo 3 grupos de 4 elementos cada. Mas se olharmos aqui para o segundo produto, aquilo que vamos querer são 4 grupos de 3 elementos cada. E será que também podemos representar isso aqui com os nossos gatos? Bem, temos aqui um grupo de 3 gatos chateados e com este ficamos com 2 grupos de gatos chateados. E com este 3 grupos de gatos chateados. E com este último ficamos com 4 grupos de 3 gatos chateados. E assim, tendo em conta os grupos que criamos, se olharmos para a multiplicação, pensando que o primeiro número representa uma quantidade de grupos, cada um com a quantidade de elementos indicada no segundo número, no segundo fator, pelo que vimos, parece que a ordem pela qual multiplicamos não importa. Outra forma de pensarmos nisto poderá ser considerar que temos aqui 4 filas. Temos aqui 1, 2, 3, 4 filas, cada uma delas com 1, 2, 3 gatos chateados. E para determinarmos quantos gatos aqui estão representados, multiplicamos 4 por 3. Mas também podemos olhar para este mesmo grupo de gatos chateados de uma perspectiva ligeiramente diferente. Então, aqui temos novamente o nosso grupo de gatos chateados, mas agora vou rodá-los, correndo provavelmente o risco de os chatear ainda mais. E agora, com os gatos nesta posição, podemos olhar para o que aqui temos como um conjunto de 3 filas, 1, 2, 3, com 4 gatos em cada fila. Vamos reescrever estes números agora direitos. Temos, então, 1, 2, 3 filas, cada uma com 1, 2, 3, 4 gatos. Vamos riscar estes números que aqui temos para não nos baralharmos. E reparem que continuamos a ter exatamente o mesmo número de gatos. E neste exemplo aqui, estamos apenas a trabalhar com o 3 e com o 4. Mas aquilo que vão ver é que a ordem na multiplicação, a ordem pela qual multiplicamos os fatores, não vai importar. E também podemos ver isto que acabámos de fazer numa reta numérica. Se voltarmos a pensar aqui no exemplo dos gatos chateados, se quisermos pensar em 4 vezes 3, vamos ter o 3 4 vezes. Vamos parar ao 3, depois ao 6, depois ao 9 e depois ao 12. Ou, se pensarmos pela ordem contrária, se pensarmos em 3 vezes o 4, então vamos ter 4, 8, 12. Tanto por uma ordem como pela outra, viemos parar ao 12. E nestes exemplos pensamos apenas no 3 vezes 4 e no 4 vezes 3, mas isto também vai acontecer para quaisquer dois números que queiram multiplicar. Por exemplo, será que 6 vezes 4 é igual a 4 vezes 6? Bem, 6 vezes 4, vamos ter o 4 por 6 vezes. Vamos ter 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Mas se pensarmos em 4 vezes 6, 4 grupos de 6 cada, então vamos ter 6, 12, 18 e 24. E, portanto, mais uma vez verificamos que a ordem pela qual multiplicamos dois números não altera, não muda o resultado. E isto vai ser verdade para quaisquer dois números que multipliquem. Aliás, esta é uma ideia tão importante na matemática que tem um nome. Chamamos-lhe a propriedade comutativa da multiplicação. E pode até parecer assim um nome muito complicado, mas aquilo que nos está a dizer é apenas que multiplicar 6 vezes 4 ou multiplicar 4 vezes 6, pela propriedade comutativa da multiplicação, sabemos que estes dois produtos têm de ser iguais. e, sim, acho que os gatos ficaram ainda mais chateados com esta rotação. E, sim, acho que a gente vai ter um nome muito bom. E, sim, acho que a gente vai ter um nome muito bom. E, sim, acho que a gente vai ter um nome muito bom.